Para muita gente, as folhas secas que caem das árvores nessa época do ano trazem uma sensação gostosa. Lembra um bom filme romântico com aquele clima de inverno. As folhas nascem verdes, vão ficando amarelas e quando estão vermelhas, despencam do galho numa leveza incomparável. Mas o que é bonito de se ver tem deixado os moradores de muitos bairros de Goiânia com dor de cabeça. Aqui na rua 13, no setor marista, as folhas de pelo menos três árvores, conhecidas como sete copas, caem a todo momento e sujam as calçadas e as ruas. Os moradores e comerciantes aqui reuniram todas as folhas que conseguiram aqui nesse local, na expectativa de que a qualquer momento alguém passe por aqui e leve essas folhas embora. Nossa telespectadora, que trabalha na rua T29, no setor Bueno, mandou um vídeo pedindo socorro para tanta folha, que ela prefere chamar de sujeira. Está insuportável. Olha a calçada. Olha como que está isso aqui. A Comurg foi lá e já fez um limpa. A sete copa é uma árvore muito grande, de grande porte, folhas grandes e acontece na cidade inteira, onde tem a sete copa, inclusive não é uma árvore apropriada para a calçada. Ela é muito grande, as raízes tendem a estragar a calçada, né? Então, hoje não se planta mais sete copa. Para quem não sabe, a calçada é responsabilidade do morador. A Comurg recolhe o que está na rua. Fica bem claro que o morador não só tem que manter a calçada limpa, fazer a varrição, como ensacar esse lixo, não jogar o lixo para a rua, tá certo? E também fazer a manutenção da calçada. Outra preocupação é com os bueiros. As folhas caem lá dentro e precisam ser recolhidas antes do período de chuvas. Essa bióloga explica que é natural que todas as folhas das sete copas caiam para que outras novinhas nasçam. Então, paciência. As sete copas, ela tem essa problemática no período da seca, porque ela é caducifolha, ou seja, ela cai as folhas muito no período agora da seca. E aí é um momento em que você tem que estar coletando e ela pode até, em grande quantidade, é difícil de se retirar essas folhas.